Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de full face off. Eu hoje decidi trazer um full face off produtos virais, mas em vez de serem virais hoje em dia, que é o vídeo que eu estou sempre a fazer e toda a gente está sempre a fazer. Eu fui buscar a minha coleção de maquilhagem produtos virais de há 10 anos atrás, old school YouTube, fui ver o que é que ainda tem, que era viral, tendência e que mudou o mundo da maquilhagem e fiz um full face, inspirado nos looks antigos e com produtos antigos. Mas fiz este make-up look mega tipo old school. Eu acho que quem viu o YouTube aqui há muitos anos, este género de look era wing liner, lábios assim deste género, era a tendência há uns anos atrás. E vamos falar aqui de produtos que são autênticos gems no mundo da maquilhagem e que mudaram para sempre o mercado. Vamos fazer um full face de produtos antigos e virais de lá 10 anos atrás. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar este vídeo. Eu estou mortinha para fazer este vídeo há que séculos porque eu acho que isto vai ser ganda throwback para a malta aí desse lado que vê YouTube há muitos anos como eu. Eu consumo YouTube aí desde os 16, 17 anos e então isto é tipo um throwback. Estes produtos todos são um throwback. Óbvio que havia produtos muito mais virais na altura, mas que tipo eu tive ou não tive ou já não tenho porque não é? Passaram-se mil anos. O primeiro produto que eu ainda uso e ainda adoro é na categoria de primer, que é o Benefit Porefessional, mas o clássico. Este produto era viral há 10 anos atrás. Já não é tão viral, to be honest, mas eu continuo a utilizá-lo muito e gosto muito, por isso é que tem o tamanho gigantesco. Isto tem vários tamanhos. Pessoal, para aí há dois anos comprei este grande, já está a meio. É um produto que eu continuo a adorar e lá está. Benefit Porefessional foi um dos primeiros primers assim, tipo mega badelados, que faziam aquele efeito poreless de alisamento do grão da pele. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu Benefit Porefessional. Tenho primers hoje em dia que uso mais porque fazem mais coisas, digamos assim, porque o Benefit Porefessional era assim esta moussezinha que matificava e alisava o grão da pele, mas não fazia muito mais do que isso e hoje em dia já há primers que fazem este efeito mais outras coisas. Mas, to be honest, eu continuo a achá-lo maravilhoso. Imagina, o mundo da maquilhagem está a evoluir tanto que, às vezes, é difícil achar um produto maravilhoso que dá 10 anos atrás quando há tantas inovações constantes a toda hora, tantos produtos novos a toda hora. Mas eu acho que o Benefit Porefessional continua a ser um dos melhores poros de alisamento do grão da pele do mercado. Portanto, olha, muito satisfeita para voltar a usar o meu Porefessional. Continuo a adorar. De momento, eu tenho muito poucas bases que eram viradas há mil anos atrás. A maior parte delas até já foram descontinuadas, to be honest. No entanto, eu tenho aqui duas na minha coleção de maquilhagem que eram muito virais. Não diga há 10 anos atrás, mas tipo, sei lá, 8, 9 anos atrás. E essas duas são a L'Oreal Infalvo 24 Hour Matte. Ela, entretanto, já sofreu uma reformulação. Esta é a nova, a que sofreu a reformulação. Mas já é tipo o meu terceiro tubo, esta base. Ficou viral porque era fina, de longa duração. Aguentava... Era das bases que aguentava e aguenta melhor nas peles mistas ou oleosas com um acabamento matte e de extrema cobertura. Extrema cobertura sem ser demasiado cake. Ou seja, cobertura média, alta, mas sempre muito fininha. E eu estou a deixá-la aqui 5 vezes. Outra, que é a que eu acho que eu vou usar hoje. No entanto, é que eu queria-vos deixar estas duas sugestões. Porque esta ainda se faz. Esta também era boa e viral. E eu acho que eles continuam a fazer. Que é a Dior Air Flash. Que é a Spray Foundation. Que dava aquele aspecto airbrush. Tenho que espirrar. Dior Air Flash Backstage. Eu acho que ela já foi formulada várias vezes também. A minha é o tom 20. Por acaso, eu acho que agora... Eu agora, como já venho um bocadinho de sol na madeira, já não estou um 20. Mas, para propósitos deste vídeo, eu vou a 20. Mas esta, na altura, ficou muito famosa. Por dar aquele aspecto airbrush. Supostamente era para agitar e pôr diretamente no rosto. Eu nunca usei dessa forma. Porque acho ridículo. Porque as pestanas ficam com base. Os espreceiros ficam com base no cabelo também. Percebi, é muito boa gente a fazer isso há uns anos atrás. E ela é muito, muito fininha. É uma base em spray. E dava 12 horas de duração. 12 horas de duração. E à prova d'água. Eu vou utilizar esta, mas eu sempre o que fiz foi pôr numa esponjinha. Abri uma esponja nova da Real Techniques. Que, entretanto, também já mudou de cor. Por acaso, acho que ainda existe a laranja. A laranja foi a que eu tive sempre. Mas, mais recentemente, quando fiz uma encomenda no Look Fantastic, só havia a rosa. Portanto, encomendei a rosa. É exatamente igual à laranja. Também é um produto viral de há não sei quantos anos atrás. Que eu vou estrear aqui hoje com o Bosco. Porquê? Porque eu há 10 anos atrás, ou há 8 anos atrás, ou há 9 anos atrás, whatever. Eu sempre utilizei esta base. Borrifar diretamente o seporeio da esponja e ir ao rosto. É uma base maravilhosa. Continuo a adorar. E a esponja continuo a adorar também. Portanto, bora nessa. Vamos passar para o corretor. Que temos aqui dois também que eu ainda tenho que eram virais na altura. O Instant Anti-Age. O El Borrador da Maybelline. Que está muito escuro para mim neste momento. Portanto, eu não o vou utilizar hoje. Mas seria uma boa opção. É aquele com a esponjinha cá em cima. Que ainda hoje continua muito famoso e muito viral. E continua a ser dos mais populares. E provavelmente dos produtos bestsellers da Maybelline. O meu está um bocado escuro. Portanto, vamos utilizar o famosíssimo Tarte Shape Tape. Que veio mudar completamente a indústria dos corretores. E é engraçado. Porque o Tarte Shape Tape já deve ter sido para em 2015 ou 2016 ou 2014. Algo do género. Já há bastante tempo. E ainda hoje continua-se a fazer corretores. Com os aplicadores grandalhões como o Tarte Shape Tape. E com alta cobertura. O que é que se tem feito hoje em dia, cada vez mais. É dar esta cobertura com uma fórmula mais fininha e mais hidratante. Porque o Tarte Shape Tape para uma zona ocular com mais linhas ou mais seca era um bocado pesado. Eu continuo a gostar muito dele. Já não uso tanto porque lá está. Tenho gostado mais das fórmulas. Ou então uso muito pouco. Estão a ver? Antigamente a malta fazia tipo o triângulo. Lembram-se? Tipo, Deus me livre. Uso muito menos. Uso mesmo muito menos. Ou então tenho preferido fórmulas tipo mais fininhas, mais luminosas, mais hidratantes. Há hoje em dia fórmulas melhores. No entanto, o El Borrador continua a achar que apareça em conta com boa cobertura hidratante. Este é dos melhores que há. Vou esbater com a minha Real Techniques Sponge. E como veem, este desgraçado tem uma cobertura maravilhosa. Que na altura este tipo de produtos, assim fluidos líquidos, não tinham este tipo de cobertura. Os produtos que tinham, ou portanto os corredores, os corretores que tinham mais cobertura eram sempre aqueles em creme, os da Bobbi Brown, por exemplo. Ai, podia ter trazido os da Bobbi Brown, não faço acharem que eu tenho um corretor. E o concealer que eram mega virais e estou a tentar acabá-los, por acaso podia ter eles trazido. Mas bem, estes corretores eram os que haviam no mercado na altura em concealer tipo pote. Eram os que tinham mais cobertura. Estes assim líquidos, faltava sempre um bocadinho de cobertura. E o Tarte Shape Up veio mudar completamente o Make Up Game, porque trouxe uma fórmula líquida ou mais fluida, digamos assim, sem ser em pote, com um aplicador gigantesco e com extrema cobertura e de longa duração. Antes de passarmos para o posíssimo viral da Laura Mercier, que eu continuo a amar nos dias de hoje, vamos utilizar outro produto que eu continuo a amar nos dias de hoje. Oh meu Deus, estes dois, tipo, continuam em temporais. Chanel, então, o Chanel é tipo, não é, não só, é tipo, eu ia dizer, continua em temporal, não. O Chanel é tipo o vinho do Porto. Quanto mais velho, quanto mais antes passa, o melhor ele fica. Eu comprei este, que é o meu primeiro, há, eu não vos vou dizer há quantos anos atrás, porque, supostamente, desde que se abre, ele tem dois anos, já está mesmo a acabar, ele está ótimo, não tem um cheiro esquisito, não tem uma textura esquisita, ele aguenta-se muito, muito bem, entretanto já foi reformulado, eu já tenho ali o novo para usar. Este produto já era muito famoso e muito viral há uns anos atrás. Quando se falava de bronzers em creme, só se falava de Chanel Soleil Tan, que agora já não se chama Soleil Tan, chama-se Le Beige, outra coisa qualquer. Mas o Soleil Tan da Chanel era o bronzer em creme que toda a gente utilizava, maquilhadores, prós, principiantes, whatever. Quando se falava em produtos em creme, era Chanel, Soleil Tan de Chanel, ai meu Deus. Hoje em dia já há 50 mil opções de bronzer em creme no mercado. No entanto, eu acho que dentro de per ano, isto ainda fica cada vez mais popular, é tipo, aparece no TikTok, aparece no Instagram, aparece no YouTube, em todo o lado. Portanto, este é, eu acho que se todos estes produtos estão aqui, é literalmente o produto, se forem comprar algum destes produtos que eram virais há mil anos atrás e continuam virais e melhores ainda, porque cada vez mais virais, Chanel Soleil Tan. O meu já está tão gasto que já está difícil de ir buscar, eu vou com a esponja, que sempre foi o meu método favorito de aplicação, que neste momento é muito difícil porque eu já só tenho produto nos cantinhos, este já, que já quase me desfazia dele, mas falta quase. Este produto lá está, cada vez melhor, é fácil de espalhar, dá aquele aspecto pôr-la-se à pele. Antigamente só existia um tom, agora já existem três, continua a ser pouco, mas já é muito melhor e, pá, é mesmo daqueles produtos que são must-haves e não passam de moda, eu acho. Vamos passar ao pó que, hoje em dia, eu acho que já não se fala tanto, 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 quer dizer, eu acho que ele continua a ser muito famoso e é tipo um staple, foi daqueles tipo de arteship tape que veio modelar o resto da indústria, digamos assim, de maquilhagem, o pó da Laura Mercier. Hoje em dia já há pós que não são tão matificantes, digamos assim, mas antigamente pó e esse só existia pós com acabamento matificante e o da Laura Mercier, para mim, continua a ser o melhor para matificar a pele, o translucido especificamente é o que eu mais gosto. Este já é o meu segundo pote e continuo a adorá-lo e continuo a usá-lo muito, muito, muito. O que é que eu faço hoje em dia? Já não costumo fixar muito a zona debaixo dos olhos com ele, fixo mais o resto do rosto, mas hoje, para propósitos deste vídeo, vamos fixar o rosto todo e debaixo dos olhos com ele porque ele é incroyable, incroyable, tipo isto foi com uma pronúncia péssima. Quem é que se lembra do Kevin O'Kwan Sculpting Powder? Isto é mesmo para uma alta que está aqui há muito tempo a assistir a vídeos, ou a ler livros, porque toda a gente falava do Sculpting Powder do Kevin O'Kwan. Este meu é dessa altura, é antigo. Eu tenho no Tom Medium, que é assim, acinzentado e é mesmo para esculpir, para fazer o contorno. Hoje em dia já não se faz tanto, pelo menos não desta maneira, mas eu vou fazer, vou fazer mesmo com aqueles pincéis cortados, que era mesmo para fazer contorno. E vou utilizar o Kevin O'Kwan, que devo confessar, já não é utilizado há bastante tempo. O que é que é para fazer? Nas zonas onde temos sombra, isto não é para usar como bronzer, é que isto é assim dentro. Nas zonas onde temos sombra, eu vou fazer de um lado para vocês verem a diferença de um lado para o outro. Portanto, aqui é onde eu tenho a minha covinha da maçã do rosto. Meto aqui e não ir nem muito para a frente, nem muito para cima, nem muito para baixo. Vou fazer também aqui na linha do cabelo e vou fazer também aqui no lado do nariz, que era uma coisa que eu fazia tanto, meu Deus, eu fazia tanto contorno do nariz e deixei de eu fazer, porque pá, deixei de fazer simplesmente, mas eu fazia tanto, tanto, tanto isto. Diferença, avismão, querem ver que depois deste vídeo eu vou voltar a fazer estas coisas todas? Reparem. Pá, o contorno é uma cena do caças. Vou fazer exatamente o mesmo do outro lado e vou fazer só o nariz só para vocês verem. Como de repente vai parecer que eu tenho o nariz muito mais fino do que o que tenho. E eu lembro-me perfeitamente, pessoalmente, o contorno do nariz, eu só conseguia ver-me com o contorno do nariz, não conseguia ver-me sem o contorno do nariz. E é tão engraçado como estas coisas mudam, porque eu, hoje em dia, é muito raro modelar o nariz, muito, muito raro. E não, se tinha de causa sem modelar o nariz antes. Acho que também me aceitei, sabem? Isto agora de repente ficou bem filosófico, mas, já, eu não aceitava o meu nariz e agora tipo, I don't care. Ficou um bocado demais, não ficou? Ficou. Mas vamos aceitar o nariz um bocado demais. Fazer o mesmo do outro lado e depois sim passamos para o resto dos produtos, sei lá. Falamos de bronzers e havia mil bronzers virais. Eu, de momento, só tenho um que era muito viral, que quem me tornou viral, acho eu, foi a Desi Perkins, que eu ainda amo e tenho uma pena que ela já não faça quase YouTube. Vocês lembram-se na altura em que ela só usava MAC Mineralize Skin Finish no tom Give Me Sun, assim um bronzer meio alaranjado, mas na altura era o bronzer que estava na berra e eu acho que lá está, ela era das pessoas que mais falava deste bronzer, mas no geral era um bronzer muito popular, o Give Me Sun era tipo, uau, 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 this is the best. Então vamos pôr. Já sabem que o bronzer é um bocadinho acima do contorno, não é exatamente na zona onde temos a sombra, é um bocadinho acima, é como se o sol nos viesse bater aqui um bocadinho e nos desse uma cor, estão a ver? É um bocado alaranjado, eu acho que lá está, ele na quantidade certa e se eu não tiver muito clara, por exemplo, agora como já tenho um bronzinho, já, não sei, acho que já entra melhor, mas há alturas em que pode parecer um bocado um palumpa em mim e em pessoas de pelo claro. Se for utilizado nas quantidades certas e na pele, no couto, o subtom certo, sabe? Não é? Fica muito bonito, é super pigmentado, portanto, é usar pouquinho. Lembram-se dos pincéis vassourinha, eu tenho 50 mil, eu hoje em dia já não os uso praticamente, mas eu tenho 50 mil pincéis vassourinha que era o que se usava na altura para iluminador. Inclusive, eu comprei um maravilhoso no Japão da marca Akoho de Brushes, que nunca mais utilizei, que era o meu melhor pincel vassourinha. Hoje, em honra a estes pincéis vassourinha que já não se usam hoje em dia, vou utilizá-lo para iluminador, com o meu Mary Illuminizer da The Balm, que é dos meus iluminadores mais antigos, é daqueles que tipo se tornaram mega virais, hoje em dia já não se fala tanto disto, porque isto já é mais metalizado, mais purpurinado, não é tanto aquele aspecto glow que vem de dentro, como hoje em dia se usa, ou é tipo glossy looking, isto já é mais metálico, digamos assim. Mas o Mary Illuminizer foi dos primeiros e virais iluminadores e não era muito caro. A The Balm teve vários produtos, aliás, super virais e o Mary Illuminizer era um iluminador maravilhoso. Bora então, com um pincel vassourinha, aplicar o iluminador. Estão a ver? É tipo, é mais metalizado. Não é que seja feio, não é não? Também estou a aplicá-lo de uma maneira um bocadinho diferente do que eu aplicava há uns anos atrás, eu entregava tipo uma risca, onde batia a parte de cima da vassoura e that was it. Hoje em dia eu já aplico assim de uma maneira um bocadinho mais dispersa, mas lá está, estes iluminadores mais metalizados de antigamente, tudo que é textura, eu sinto que fica mais evidente, ou pelo menos ficava, mas está a ficar aqui nesta zona. Toda a gente tem textura, pele tem textura, pele que é pele tem textura. Mas hoje em dia as iluminadoras já vão, normalmente com o fórmula, um bocadinho mais forgiving, digamos assim. Se continuar a achar o Mary Illuminizer é muito bom. Se vos digo, ah, pego nele montes de vezes, como por exemplo, tipo o Porefessional ou Laura Mercier, ou deixar nela o Fix Plus ou whatever que vem para aí. Não, é muito raro apagar no Mary Illuminizer, mas continuo a apreciar a sua beleza. Outro produto que eu continuo a apreciar a beleza é o Milani Baked Blush no tom luminoso. Já foi reformulado, já mudou o packaging, já mudou a cor, eu continuo com o meu original que está magro, magro, magro. Vocês têm noção que isto é cozido e faz assim uma cena para cima, né? Olha o quão magro está o meu, quase nem sobe para nada. Está muito, muito usado, muito amado. É um coral alaranjado, lindíssimo, com um glow e eu adoro. E lá está, uso muitas vezes este blush. Aliás, ele andou durante meses a fio na minha carteira e era o único que eu utilizava todos os dias. Continuo a achá-lo lindo. Continuo a achá-lo que dá um glow maravilhoso. E a cor é lindíssima. Vamos fixar tudo com o Fix Plus. Parece que continua a ser hoje em dia muito falado. Não é o spray mais falado todo o sempre, mas continua a ser super falado. Dá um glow fixa bem a maquilhagem e dá um extra de hidratação. E antes de passarmos para os olhos, eu vou preencher no instante as minhas sobrancelhas com um produto que... Tipo, imaginem, eu quero manter as minhas Bushy Brows, mas com este produto vai ser difícil. Que é o Deep Brow Pomade da Anastasia Beverly Hills, que é o Soft Brow Tom. Lembra-se destas pomadas que se usava para as sobrancelhas com os pincéis angulares? Só que antigamente não era para fazer tipo pela pela, que é o que eu vou tentar fazer hoje. Eu vou tentar fazer as Bushy Brows de hoje em dia com um produto viral de há 10 anos atrás. Mas antigamente o que se fazia era aquela sobrancelha, era tipo símbolo da Nike. Que era tipo, faz um risco, faz outro risco em cima, depois põe isso com o Stiller à volta e tipo preenche-se tudo e ficava um bloco. Tipo, um símbolo da Nike, literalmente. Não vou fazer isso, lamenta. Eu sei que estamos a falar de trends e cenas do antigamente, mas eu vou tentar fazer as Bushy Brows com pincelinho e com isto. Vou fixar o rosto com o Fix Plus e passamos então para os olhos. É assim, eu sei que não queria fazer símbolos da Nike, mas isto é o melhor que se consegue fazer com uma pomada destas. Acho que não estão terríveis, mas também não estão incríveis. Já puse um bocadinho da eyeshadow primer, puse o Milani eyeshadow primer, que também era mais popular na altura. Não era propriamente viral, mas era mais popular. E vamos passar às sombras. É assim, eu não sabia o que eu havia de fazer. Eu sabia que sem dúvida no canto interno teria que utilizar a minha nylon da MAC. Esta é a minha paleta MAC que eu pus com sombras que eu queria aqui em cima. Esta aqui, esbranquiçada, amarelada, era a nylon. Aquela sombra perfeita, boé iluminadora, boé wow para a canto interno. Portanto, esta vai sem dúvida para o meu canto interno. Foi só por isso que eu trouxe esta aqui. E trouxe três boé virais da altura. Acho que vou para a primeira de todas, que foi a Naked da Urban Decay. A original clássica, com o pecatinho de veludo e tudo e tudo e tudo. Meu Deus, quem sombra desta paleta? Eu tenho aqui várias virais na altura. Acho que vou para esta. Lorac Pro. Também não sei quem é que se lembra. Lorac Pro também foi boé viral e eu usei a tan 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 tan. E a Naked 3, que também foi, eu acho que mais do que a Naked 2, a Naked 3 foi tipo wow 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 paleta de rosas. Também usei muito. Acho que na verdade destas três que eu vos mostrei, a que eu menos usei foi a minha Naked clássica. Portanto, eu vou fazer um look com a minha Naked clássica e claro que vou usar o nylon no canto interno. O que é que eu acho que vou fazer? Aqueles looks boi basiquinhos da altura. Vou pôr este na arcada, a Naked, vou pôr o bug no canto externo, se calhar, com um bocadinho de dark horse e vou pôr se calhar esta sidecar na pálpebra toda, móvel. Acho que sim, acho que vai ficar fixe. Vai ficar Naked Vibes e depois ponho o nylon no canto interno e passamos para a eyeliner, que também era tipo mega trendy, mega viral na altura, mas eu já vos mostro estudo. Portanto, vou fazer os olhos e já volto. Já fiz um look mega 2014, 2015, assim com aqueles castanhos boi acinzentados e os metálicos. É impressionante que eu achava estes metálicos tipo a última bolacha do pacote, os da Naked. Hoje em dia há coisas tão melhores. A Naked está um bocadinho ultrapassada de todos estes produtos, devo dizer que é tipo, é raro pegar nela. Não só já não acho os tons tão atraentes, digamos assim, como os metálicos deixam um bocado a desejar. O Nailanda MAC continua a achar boi fixe, gosto muito. Vamos fazer a eyeliner, a eyeliner preta era tipo, com mazinha era a vibe. A eyeliner preta mata então era a cena. Mega viral era o da Inglot, o 77, que eu detesto. Outro que também era muito viral era o de Balm Swing, líquido mesmo, daqueles assim de pincel. Eu comprei o ano passado e eu adoro, continuo a adorar este eyeliner. Acho que já há pincéis muito melhores hoje em dia, tenho muita pena que não mude o pincel disto. Mas a fórmula do Balm Swing é maravilhoso porque é preto, 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 carvão e seca completamente matte opaco. Que é muito raro encontrar em eyeliners, seja líquido, seja o que for. Portanto, vou fazer a eyeliner nos dois olhos e depois passamos para a máscara de pestanas. Que, curiosamente, eu comprei há pouco tempo para o vídeo, aquele vídeo de Full Face Kiko. Eu vou por aqui para vocês verem se quiserem. Esta era uma das máscaras de pestanas mega virais na altura, que é a Kiko Extra Sculpt. Eu comprei especificamente a prova de água, a fórmula de prova de água, que não existia na altura. Mas bem, a fórmula é a mesma, a escova é a mesma, é uma escova que dá imenso volume e é aquela escova mais ampulheta para dar volume. Havia muito mais máscaras de pestanas virais na altura, mas esta era uma delas e eu, curiosamente, tinha aqui na maquilhagem. Portanto, vamos fazer estes dois produtos e depois passamos para os lábios. Estou-me a sentir mega Rita 2015. Temos por fim os lábios e lápis de lábios famosos eram, sem dúvida, os da MAC. Eu continuo a usá-los e a abusar deles porque são dos melhores lip liners que há. E as cores mais famosas na altura eu sinto que era o Soar, que é este aqui, que é assim um rosa velho, que eu acho que ficou muito famoso o Soar e o Spice, por causa da Kylie Jenner. O meu Spice está acabadinho de afiar porque eu estive a utilizá-lo na semana passada e eu adoro estes lápis de lábios. Batons da Kylie Cosmetics. Se vocês lembram-se quando a Kylie Cosmetics saiu, eu tive quase todas as cores, já gastei quase todas. O que é que eu ainda tenho aqui que sobra? Tenho um dos glosses, que já saiu, tipo, muito mais tarde. Tive mil lip kits, neste momento já só tenho o Hit, que foi dos últimos, se não o último que comprei, e um dos metálicos, que é o Rain, que eu praticamente já não uso, portanto. Ultrapassado, estes não vou utilizar. Outros produtos que eram mega virais, agora estou aqui numa nostalgia throwback, os NYX Butter Glosses. Estes aqui estão a voltar à berra outra vez e eu acho maravilhosos. São glosses baratos, cremosinhos, super brilhantes e com um cheiro maravilhoso a doces. Não me apetece abrir isto agora. E temos batons da MAC, que eram bem famosos. Eu trouxe aqui três que eram muito, muito famosos. Vocês lembram-se da altura do Heroin, que era aquele batom roxo da MAC, que toda a gente adorava? O meu está aqui ainda, coitado. Ele já está a boia velho, mas continua a não ter um cheiro esquisito. Não acho que faça sentido para hoje. Ou faz? Não sei, já vou ver. Temos o Velvet Teddy, que o meu está assim. Já não tem quase nada. Este ficou famoso especificamente por causa da Kylie Jenner e eu acho que é o que eu vou utilizar hoje com o Spice Lip Liner, porque acho que eles ficam sempre uma boa combinação. E tínhamos também o Whirl, que também era muito, muito famoso e o meu também está bastante usado, que é um castanho velho mais escuro. Isto eram as cores na altura, não sei se vocês recordam. Mega virais. O Velvet Teddy acho que é um dos mais famosos, sinceramente, portanto eu vou utilizar. O lápis Spice, que é este aqui, com o Velvet Teddy no centro e fica o nosso look. De 2016, 2015, 2014, completo. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber todas as vossas opiniões em baixo nos comentários. E se vocês ainda usam algum destes produtos que era viral há uns anos atrás, se comprar algum destes, digam-me tudo em baixo nos comentários. Para falar de produtos, tipo, bem antigos, se lembrarem de alguma coisa que era muito antiga e muito viral há uns anos atrás, digam-me em baixo nos comentários, porque, tipo, isto é um walking down memory lane, isto foi difícil dizer. Vamos falar em baixo nos comentários, como sempre, de produtos antigos, trends antigos, coisas virais, coisas que ainda usamos hoje em dia, tudo isto. Espero muito que tenham gostado do vídeo, estou-me a sentir mega rita de há uns anos atrás com este make-up look. Não se esqueçam de se inscrever para olhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.